Fashion Gordon, Nintendinho, ó, também, ó, SPAW, galera, ó. Olha aí, galera, tá nessa banquinha aqui, ó, a E-Play 1 tá tendo aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, ó. Esse aqui tá completinho, ó, o restante aqui tá sem o leitor, galera, ó. Tem canequinha também, R$50,00 aqui, ó, até que tá bonito pra carcaça aí, quem tá precisando de carcaça. Olha o controlinho azul aqui, ó, do Play 2, ó. Não, esse é o Play 3, galera, ó. Show de bola, transparente. Os posterzinhos, ó, do Just Dance, bastante coisa, velho. Olha aí, canequinha do Mario, ó. É isso aí, galera. Olha aí, galera, saquinho de Lego, ó, R$30,00, gente. Olha aí, ó. Olha o castelinho ali, mano. Esse aqui é o Guilherme de Rio, que é legal. Não, esse aí é... É legal, galera. É isso aí. A guitarrinha do Play 3, ó, que eu tô atrás, ó, R$40,00, galera, mas ela tá sem o receptor, ó. Olha aí, ó. Mas levar assim no... Sem o receptor é difícil, porque ela tem um receptor específico. E aí, pra achar, é difícil pra caramba. Mas tá no preço bom, R$40,00. É isso aí, galera. Aí, ó, aqui na mesma banquinha tem os jogos, ó. A partir de R$50,00, se for levar mais, ele faz um desconto, ó. Olha aí. Joguinho... Joguinhos bons aqui, ó. Ó, que vende, ó. Aí tem a partir de R$30,00 aqui, ó. Mas esses são... São mais caros da banda, ó. Olha aí, ó. É isso aí, galera. Olha aí, galera. Lego, ó. Completinho, ó. Aí, ó. E aí, jovens. Quanto tá o Lego aqui? Na caixinha, né? É completinho, ó. Vem até o manual, ó. Aí, ó. Bastante coisa aqui, ó. De Lego, ó. Olha o quadrinho do Mario, ó. Isso aqui é antigo, hein. Olha aí, ó. Desde 85, ó. Olha como foi mudando, galera. Até 2006, ó. Tem outra aqui também, ó. Pula pirata. Aí, o Ken levando a Barbie pra dar um rolezinho de moto, ó. É mesmo, é? Até o capacete aqui, ó. Olha aí, ó. Bem legal, galera. É isso aí. Banquinho aqui do Rodrigão, ó. Rodrigo Caveira. Olha esse Arcade aí, mano. Só instalar no... No TV, ó. E tem bastante coisa aqui, ó. Box do... Do Rock, galera, ó. Do 1 ao 6, ó. Star Wars também, ó. Esse é o dos Antigão, ó. Aí, ó. Master System. Meguinha. Aí, joguinhos paralelo do Play 1. Rodrigão tem muito jogo, mano. Olha aí. Jogo de Xbox, ó. Joguinho de Play 3, ó. Aí, tem bastante coisa, ó. Prince of Persia. Bastante coisa boa, aí. Tem a partir de R$30,00 os jogos. Olha o jogo top, galera, ó. Olha aqui, do Resident Evil 2, ó. De Play 4. Esse jogo é bom. É isso aí, galera. Continuar aqui. Aí, galera. Continuando aqui, ó. Na banquinha do Rodrigão, ó. Muito jogo, galera. Aqui os jogos de Play 4. Os jogos de Play 4, a partir de quanto? A partir de R$30,00. A partir de R$30,00, galera. Medi-Evon, Ratchet Plank. Olha, ó. O volantinho do Dreamcast, ó. Olha, ó. Quem quiser, galera. É só entrar lá, ó. Caveiras Game. Ajuda lá, galera. Vou jogar um jeito boa. Olha, ó. O canal tá crescendo também. Olha, ó. Tem bastante fitinha de Mega aqui também. De Master. E as de Master aqui? Tá quanto? Qualquer uma. R$50,00, ó. R$50,00, ó. Tem fitinha de Super. Olha, ó. Final Fight. Esse é do Famicom, galera. Olha, o Nintendinho, ó. Também, ó. Olha, ó. Tem dois, ó. Tem esse, tem esse, tem esse. Também é da mesma época. E olha esse Coringa aqui, ó. Essa bengalinha aí, ó. Foi uma restauração que o rapaz fez. Na verdade, ele criou, né? Essa bengalinha. Ele não vem com ela. Ficou bom, ó. Olha aí, ó. Coringão. Olha aí, ó. Olha, os Playmobil já, os maiores, ó. O cavalinho. Bem legal. É isso aí, ó. E aí, galera? Fashion Gordon. Olha aí, ó. A caixa tem um detalhezinho aqui, ó. De como parece que é antigo. Esse aqui não é todo mundo que conhece esse desenho, não. Ó, tem o outro personagem aqui, ó. Tem uma caixa do... É pra me trazer, esquece. A do Xbox. Tem esse aqui também, ó. Star Wars, ó. Kylo Ren, cara. Esse é top demais, né? Tem um Darth Vader também, ó. O Darth Vader tá maneiro, galera. Olha aí, ó. Spaw, galera, ó. Esse aqui é novo também, galera, ó. Show de bola, ó. É um bagulho de OPL, né? Isso, OPL. Olha aí, ó. Mortal Kombat. Também tá bem legal, né? É isso aí. Quem tiver interesse, ó. É só entrar aqui, ó. JB e Luciano, ó. O pessoal sempre tá aqui na Praça... Na São Bernardo e na Praça 8 em Guarulhos, mano. Quem tiver interesse, ó. É só entrar em contato. É isso aí. Olha aí, galera. A coleçãozinha aqui, ó. Da estrela dos ursinhos carinhosos, mano. O amarelo. Tem o laranja, ó. Tem o verdinho também, ó. Esse aqui é o original da estrela, galera. Tem o azul, ó. Aqui, ó. Estrela. Sensacional, ó. Olha os Primobilios ali também, ó. Tem os Primobilios antigos e os mais novos. Olha esse aqui, galera. Aí eu fui lá, peguei a estrada de novo, cheguei no hotel. 1990, galera. Não, mas não morar pros caras. Tô lá em Baixão. Esse aqui é interessante que ele não tem o bracinho, ó. Não é móvel. Ó, esse aqui já é os antigão, já, ó. Da Troll. Esse controlinho, galera, do Códia Flora. Personalizado, ó. Show de bola. Capitã Marvel. Olha o... Chose Negra aqui, ó. Show de bola, galera. Aqui tem muita coisa, ó. Muito brinquedo. Coleção de Mac. Aí, ó. Predadora. É maneiro, velho. Olha, ó. É isso aí, galera. Vamos continuar aqui, ó. Tô aqui na banquinha aqui, ó. Do Miro, ó. Quem tiver interesse, é só entrar em contato também, ó. Olha aí, ó. Fitinha de super, galera. Olha esse aqui. Mário de Famicom, galera, ó. Esse é o Mário normal mesmo, né? É o Mário... Ele é um hack, esse Mário. Ah, é? É diferente, velho. Olha, ó. É um japonês. Mortal. 100 reais, galera. Mortal. Mario All Star também é bom. Olha aí, ó. Bastante coisa, galera. Joguinho de Play 3, ó. Ó, Pismito. 50 reais, galera. E tem joguinho de Xbox One, ó. Difícil achar aqui na feira de Xbox One. Olha aí, ó. Tem fitinha de atalho também, ó. Quarentinha. Essa é a original, hein. Olha aí, ó. Bastante controle, ó. PS3, PS2. Super. É, tudo com precinho, ó. Revistinha do... Star Wars, ó. Minecraft, galera. Revistinha. Tem ali também, ó. Play 2, ó. Completo, ó. Tem o Wii também, ó. 350, o Super, 450. Tem uns minigames aqui, ó. Futebol. Esse aqui é um minigame com a carcassinha do Game Boy, galera. Olha ali o arcadezinho ali, ó. Também tá maneiro. E tem os brinquedinhos aqui, ó. A partir de 5 reais, ó. Bastante coisa, galera. Quem tiver interesse, é só entrar aqui, ó. Chamar lá no Instagram. Dá aquela força aí, galera. É isso aí, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.